Segura lá irmão, pegou o ribar aqui, agora quando for tudo porra o pé dela passar, olha que ele vai, olha que ele vai, travou ainda não, travou ainda não, travou ainda travou, 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 é aqui é, você vê é daqui ó, travou, travou Irmão, calma aí que é para não baixar a mão, irmão, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí e aí é e aí não vai, volta a pé e vai lá pra baixo e vai lá pra baixo já lideou pra cá pra cá Cadê disso que eu vi? Ele disse, babagada, mas eu disse que eu não via não, porque ela ia me prejudicar. Meu Deus, onde nós chegamos, onde esse povo chegaram, o rosto daquela menina dentro da sala de aula, sem poder se mover, eles não são gente não. Eles são cristãos, porque a mãe batizou, mas não valeu a pena, Deus que me perdoe, que eu não sei o que eu estou dizendo, mas isso não é coisa que se faça com ninguém, gente. Principalmente com o sangue, o sangue deles não dói não, não dói quando corre na via da família não. Quanto mais corre, mais ódio eles criam, mas as coisas só é bom porque vai e volta. Hoje eles estão do jeito que estão no poder, viu? Amanhã eles podem não estar mais aqui em Vitorino, viu? Porque isso não é coisa que se faça, Deus está olhando tudo isso, toda a ruidade, o coração tão duro desse povo. Meu Senhor e meu Deus, ajude, Senhor, aquela menina, dê a saúde dela, Pai. Meu Pai do céu, essa coisa é de cortar o coração, gente. Quem tem coração, quem é a favor dessas desgraceiras que ficam sorrindo, que ficam batendo palma. Isso não é coisa da gente sorrir, né? Segura lá, irmão, pra outro lado. Eu vou arribar aqui. Agora, quando for tudo, o pé dela passar. Fala aqui, vai. Travou ainda não? Travou ainda não? Travou, hein? Travou. Travou. É aqui, é. O segredo é aqui, ó. Travou. O segredo é aqui, ó. O segredo é aqui, ó. O segredo é aqui. O segredo é aqui, ó. Olha lá.